Nesse dia 22 de fevereiro é celebrado o dia do Auxiliar de Serviços Gerais, profissional responsável pela limpeza, manutenção e higiene dos mais diversos tipos de ambientes internos e externos. É uma função indispensável em qualquer organização pública ou privada e apresenta também alto grau de risco à saúde, pois são esses profissionais que realizam o recolhimento de todo tipo de resíduos, realizam limpeza de banheiros e outros espaços com índice elevado de contaminantes. É um profissional que merece todo o nosso cuidado e respeito. Vamos falar um pouco mais sobre essa data importante com a Adriana Ferreira, que é diretora executiva do Instituto Goiano de Sucessão e Inovação Empresarial. Bom dia, Adriana. Obrigado por falar com a gente nesse dia tão especial. Bom dia a todos, bom dia a vocês. É um prazer estar aqui. É um dia muito especial mesmo. Um dia para falar dessas pessoas que garantem para nós um ambiente bom, bonito, limpo e agradável. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês. Coisa boa. Eu queria que você começasse ali explicando para a gente de uma forma geral quais são as qualidades que uma pessoa precisa ter para exercer esse papel que é tão fundamental, que é o papel de serviços gerais. Então, a primeira, acredito, e o mercado está exigindo, a primeira habilidade é a capacidade de se relacionar. Então, a pessoa que está no serviço gerais e é uma profissão, às vezes, que passa invisível, ela tem um papel tão importante e ela tem que ter um bom relacionamento. Capacidade de relacionar. Ser resiliente. Porque muitas vezes a sociedade não olha para essa pessoa, ignora essa pessoa. Então, a resiliência dela, inclusive, para enfrentar esses momentos, tem que ser muito grande. Ela tem que ter a capacidade de se relacionar, mas, ao mesmo tempo, tem que ser muito resiliente. Tem que ter uma boa comunicação. Porque, olha só, ela muitas vezes vai pedir à pessoa para afastar uma cadeira, para permitir que ela passe. Então, ela tem que ser muito clara, objetiva, assertiva na sua comunicação. E, assim, não menos importante, são pessoas que elas lidam, muitas vezes, com as outras em momentos difíceis. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas o serviço gerais, ele fica depois do ambiente, do horário de trabalho, que é o horário próprio dele, mas fora do horário dos demais. E ele encontra pessoas chorando, ele encontra pessoas pedindo, precisando de um auxílio. E esses funcionários, esses colaboradores, têm um papel importantíssimo ao se relacionar. Muitas vezes o outro não quer nem que dê uma solução, mas ele pega aquela pessoa do serviço gerais e vai contar a história que ele está vivendo do momento. Então, a habilidade de comunicação é essencial. E isso tudo a gente desenvolve, né? A gente treina as pessoas para que elas possam, cada vez, ampliar mais essa habilidade. Então, eu diria que resiliência, colaboração, comunicação e capacidade de relacionamento, essas são essenciais para quem se propõe a esta função, né? Como todas as outras funções, quando você se propõe a executar uma função, você realmente tem que estar disposto a desenvolver as habilidades que são mais específicas a essa função. Bacana, Adriana. Nossa, você citou aí situações que a gente nem imagina, né? Que às vezes acontecem. Eu acho que está até dentro dessa pergunta que eu vou te fazer agora. Quais que são os principais desafios aí dessa classe? Olha, tem um estudo, né? De um professor que ele chegou à conclusão que o maior desafio das pessoas, ele passou um ano convivendo com os garis em São Paulo. E aí, o que ele observou que um desafio permanente é o quanto eles são ignorados pela sociedade, o quanto eles são invisíveis para a sociedade. Então, imagina que esse profissional, ele cuida dos outros e nem sempre ele é cuidado. Então, ele tem que ter esse desafio de ser resiliente, de saber quem ele é, de entender o contexto. Então, olha o que essa pessoa tem de compaixão, de amorosidade pelo próximo. Ele enfrenta desafios por falta de equipamentos. Então, vamos imaginar que alguém que pega o lixo ali e vai colocar no caminhão de lixo. Quantas vezes as pessoas não embalam um vidro, não embalam de forma correta um objeto pontiagudo, e isso significa risco. Então, eles têm riscos psicológicos e riscos físicos, da integridade física deles, apesar de serem tão invisíveis para a sociedade, né? Adriana, desculpa, Will, que deixou completar aqui, que é dentro desse assunto. Eu acho, assim, importante até a gente alertar as pessoas, né? Eu tenho essa preocupação e sempre falo bom dia, falo como é que você está para as pessoas que estão no meu caminho, né? Que trabalham, por exemplo, no meu prédio, na rua também, né? Você citou aí os garis, às vezes a pessoa está fazendo a limpeza ali da calçada, e eu faço questão de falar um bom dia. E eu percebo, Adriana, que a reação desses profissionais, eles até se assustam. E aí eu vejo que, acho que isso não acontece muito, né? Isso me entristece muito, realmente, porque eu vejo ali que eles ficam até espantados, né? Quando eu falo bom dia, está tudo bem e tal. Essas pessoas, esses profissionais, eles olham assim com espanto, e isso demonstra que isso não é muito comum, né? Você acha que essa situação tem que mudar, que realmente as pessoas têm que observar mais as pessoas, falar um bom dia, com mais carinho, né? Não deixá-las se sentirem invisíveis, né? Como você disse. A gente precisa na sociedade, na nossa sociedade, de dar importância a tudo e a todos. Muitas vezes a sociedade, ela faz uma opção por profissões que são destaque, ou que as pessoas acreditam que são. Se a gente olhar para os serviços gerais, são eles que colocam o nosso ambiente adequado para o nosso serviço. Então, eles são a base. Você só vai ter um ambiente bom se eles executarem a tarefa deles. E aí, é essencial que a gente diga, bom dia, como vai, ouvi-los, porque, na maioria das vezes, eles escutam, mas não são ouvidos, né? De ser gentis, porque são pessoas que estão nos servindo, e isso é muito bonito, né? Além de ser uma tarefa essencial, existe uma beleza no servir. Afinal de contas, né? Jesus veio e já falou isso sobre esse servir. Nós estamos aqui para servir a vida. E servir a vida é servir cada ser humano. E como é que a gente serve? De onde nós estamos? Eu sou uma professora, eu sirvo ministrando aula. E eu sou uma professora que convivo com alguém dos serviços gerais. Eu sirvo quando eu digo bom dia, quando eu sou gentil, quando eu sou agradável, quando eu ofereço um copo de água ou um lanche para aquela pessoa que muitas vezes está em um trabalho ininterrupto. E é exaustivo. É só olhar, Marina, olha para a nossa casa. Na pandemia, nós tivemos que voltar muitas tarefas. É uma tarefa pesada. É um braço operacional essencial e executa tarefas que são pesadas. Não é fácil você limpar todo dia. Imagina essa pessoa que está no serviço contínuo. Primeiro, quem está nesse serviço ama, né? Nem sempre as pessoas dizem por falta de opção. Não. Eu conheço garis, eu conheço pessoas do serviço gerais que têm paixão pelo que elas fazem. Que se preocupam pelas pessoas onde elas estão executando sua tarefa. Então, é uma profissão muito bonita. E a gente pode dar a eles um incentivo, a motivação. E não é só isso. A gentileza, o tratamento digno de um ser humano. Nós podemos fazer isso. E aí, as pessoas... É tão simples o bom dia. É tão simples perguntar se você está bem. Você precisa de um copo de água. Eu posso te ajudar alguma coisa. Facilitar o trabalho também. Sabe, Marina e o Wilker? A gente pode, no dia a dia, embalar as coisas da forma correta. Nós podemos exercer uma gentileza na forma como nós condicionamos aquilo que nós vamos descartar. Isso também é gentileza, né? Colocar um bilhetinho. Olha, é vidro. Tem uma tesoura aqui que eu estou descartando. Porque aí o outro percebe o cuidado que a gente tem com ele. É uma forma de cuidar dessas pessoas que cuidam da gente. Queria falar sobre outra questão relacionada também ao cuidado. Com a pandemia, Adriana, os profissionais ficaram mais expostos. Esses profissionais dos serviços gerais. Eles ficaram expostos e, olha só, é uma questão que a gente tem que ter um olhar. Eu entro, eu vou, saio, uso uma máscara, entro para dentro da minha casa. Como eu descarto essa máscara? Porque essa máscara não vai por mágica para o lixo. Ela vai passar por um momento pelo latão de lixo e depois ela vai ser descartada. Então, a gente tem que ter um cuidado no descarte dos objetos que podem estar infectados. Porque aquela pessoa, ela vai manusear. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Embalar, né? Eles precisam ter as suas luvas. Eles precisam trabalhar com uma máscara e essa máscara tem que ser trocada. Se você está num prédio e percebe que tem alguém, pergunte a essa pessoa. Você tem uma nova máscara para usar daqui duas horas? Se não tem, por que não ceder uma máscara, né? Dar a essas pessoas, além das condições que as empresas dão, mas oferecer a ela esse acolhimento. Então, a gente precisa ter cuidado. Essas pessoas estão muito mais expostas do que nós, né? Porque elas manuseiam aquilo que nós descartamos. Elas têm que ter luvas, elas têm que ter uma roupa apropriada. Elas não podem passar o dia todo com aquela roupa, porque em algum momento pode respingar, pode passar algo. Então, os cuidados têm que ser redobrados com essas pessoas agora na pandemia. E se você é morador de um prédio, se você está numa rua que você vê o garim, ofereça a ele algo, né? Ofereça uma máscara, ofereça uma luva. São pequenos gestos que a gente pode cuidar dessa comunidade chamada humanidade. Nós não temos mais comunidades específicas. Existe uma comunidade chamada humanidade. E essas pessoas dos serviços gerais, elas estão muito mais expostas o tempo todo. É verdade. Adriana, ainda falando da pandemia, esse período aí mexeu também com o emprego de muita gente, né? Que dicas que você dá para a gente aí para lidar com essa situação, né? Com esse período difícil? Olha, eu diria assim, essas pessoas são essenciais. Elas foram atingidas pela pandemia, foram as primeiras atingidas, mas talvez estejam agora começando a recuperar. Diga para essas pessoas, contrate elas e diga, olha, eu preciso que você tenha cuidados, eu preciso que você use máscara ao ir, vir na sua casa. Eu vou citar um exemplo meu. Eu tenho uma pessoa que voltou a estar conosco aqui, que inclusive eu considero uma amiga da família, é uma amiga nossa. Ela toma todos os cuidados. A gente dá a ela o álcool, ela ganhou a bombinha de álcool de uma outra pessoa com a qual ela trabalha, ela tem máscara, nós colocamos todas as informações, então informamos como você tem que proceder no dia a dia. Ela vem de ônibus, é um risco, a gente sabe, mas ela toma os cuidados necessários no caminho, na casa dela. Então assim, eu acredito que a informação é uma grande ferramenta para você poder ajudar as pessoas, ajudar a nós que precisamos deles e ajudá-los nesse processo. A gente não pode entrar na sintonia do medo o tempo inteiro. Nós temos é que nos ajudar, nos apoiar. Quanto mais informações precisa sobre como se contamina, como você repassa o vírus, isso ajuda essas pessoas a retomarem seus empregos e nos ajuda também a ter alguém que vai cuidar de nós. Então eu diria, informação, seja claro, coloque para essas pessoas quais são os cuidados. A máscara é essencial, passar álcool nas mãos, chegar na casa, no trabalho, trocar de roupa. Então a gente precisa dar as informações corretas para que essas pessoas possam retomar seus postos de trabalho. Quais dicas você dá para uma pessoa que está almejando uma vaga ali nos serviços gerais, está passando por um processo seletivo, está com alguma dificuldade? O que você tem a dizer para essas pessoas? A que elas precisam se atentar? Primeiro, não tente ser quem você não é. Porque quem está recrutando, selecionando, percebe isso na hora. Traga as suas experiências. Hoje, quando a gente olha para alguém, vai selecionar, recrutar, nós perguntamos, aonde você trabalhou? O que você fazia? Não minta de forma alguma, porque isso depois é checado e fica muito desagradável. Então, seja você. Procure, antes de ir para a entrevista, saber qual é a empresa ou qual é a casa, o que essas pessoas fazem, as necessidades. Pergunte também na entrevista, o que você espera de mim? Porque a gente precisa alinhar, pode parecer o mínimo, né? O que você espera de mim na sua casa? O que você espera na execução desse serviço? Para que as pessoas possam alinhar as suas expectativas. E uma dica, gente, tem muito curso online gratuito de comunicação, de atendimento ao cliente. Se você está buscando uma vaga, busque esses cursos também. Tem muitas instituições hoje disponibilizando cursos online para que as pessoas possam se qualificar. Se qualifique, vá para o mercado com competências desenvolvidas, habilidades desenvolvidas. Adriana, eu não posso, eu não tenho internet disponível, né? Busque uma das escolas do Sistema S, elas têm cursos gratuitos disponíveis. Então, o que a gente precisa hoje, Marina e Wilker, é de qualificação, mas não só técnica, mas dessas habilidades que a gente, das competências soft skills, que são as competências de relacionamento. Nós precisamos das hard, que são competências técnicas, mas precisamos das soft. E eu diria assim, se você tem uma capacidade de se relacionar com as pessoas, essa já é uma habilidade, uma competência essencial. E aí a gente busca as qualificações técnicas, né? O bom humor, o alto astral também pode ser positivo? Faz a diferença? Gente, faz toda a diferença. Imagina conviver com alguém na sua casa que tem um péssimo humor. Isso vai contaminando, né? Vai gerando. Então, assim, tem até uma charge, né? Que de pessoas negativas você mantém quilômetros de distância. Do coronavírus, são só dois metros. Então, uma brincadeira que as pessoas têm feito. E realmente, olha, não tem nada melhor do que você ter alguém de alto astral. E aí eu vou falar, a Arlete que vem aqui pra casa, quando ela chega? Ela já chega sorrindo. E não que nós não tenhamos, ela ou eu, problemas. Mas a gente sabe que precisa cultivar esse bom humor, né? Olhar pras coisas boas da vida. As pessoas estão esquecendo que as coisas boas são as coisas simples, né? É o conversar, é o falar, é o dar atenção, olhar nos olhos, conviver bem. Coisas simples que não custam dinheiro, né, gente? Não custa dinheiro fazer isso. E, no entanto, é isso que a gente tá perdendo e isso que nós precisamos. Cultivar bom humor. E como é que a gente cultiva, né, Wilker? Pensamento positivo. A gente tem que botar, ó, abrir os olhos, já começa a dizer que o seu dia vai ser um bom dia. E aí tem uma coisa interessante que as pessoas esquecem. Que Deus, né, que tudo que a gente tem aqui foi dado com muito amor por Ele. Ele não quer a gente sofrer. Ele quer que a gente tenha uma vida extraordinária, uma vida bonita. Então, a gente precisa resgatar essa conexão com o Divino. Essa conexão com Deus, com Jesus, com o Divino Espírito Santo. Nós precisamos, nesse momento de pandemia, resgatar isso. Trazer isso como fortaleza, como foco principal da nossa vida. E aí a vida vai fluindo. Maravilha, Adriana. Agora, eu acho interessante também uma atitude que acho que esses profissionais podem ter e até que vai desarmar, de repente, aquela pessoa ali que está tornando esse auxiliar de serviços gerais invisível. Ela mesmo tomar a atitude, falar, oi, bom dia. Eu acho que com essa atitude a gente desarma a outra. Eu, quando encontro uma pessoa que está, que eu vejo que já está mal humorada, eu faço questão. Aí mesmo, falar, oi, bom dia. E essa pessoa vai, ó, e desarma. A gente vê ali no semblante dela que ela se torna, tem outra expressão, né? Muda ali no mesmo momento. Sim, é verdade. Marina, isso cria, né, uma conexão. Quando nós somos atenciosos com o outro ser humano, e mesmo aqueles, Marina, que não tem um humor, né, assim, um bom humor, quando você fala um bom dia, quando você traz essa humanidade, traz a bondade, o outro procura dar uma abertura. Então, por isso que eu disse, às vezes, as pessoas que, os auxiliares, né, de serviços gerais, eles são psicólogos, porque tem pessoas que, naquele momento, são os únicos com os quais ela conversa. É verdade. Então, os serviços gerais, quando ele faz isso, ele abre uma porta, às vezes, de contentamento para o outro que está precisando tanto. E você tem razão nisso que você fala, partir dele também é importante. É proatividade, né? É isso mesmo. Adriana, a gente quer agradecer muito, viu, essa conversa, um bom dia para você, foi muito bom a gente falar desse assunto e dessas pessoas tão importantes. Obrigada, viu, um grande abraço para você. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui, muito obrigada. Tá bom, um abração, fica com Deus.